Quando eu olho, aquele mar de cabelos afro e aquilo mexeu comigo, era como se eu tivesse encontrado a minha tribo. Depois, estudando a sociologia, você vai ver que é o sentimento de pertença, de pertencimento. É aquilo que eu sentia ali. Ali eles não estavam apenas porque fossem segregados, fossem excluídos de outras festas. Eles estavam ali para celebrar a sua negritude. Aí foi quando criamos os tópicos escritos. Estudar e evoluir. Eu estudo. E você? Cadê a sua autoestima? Sua comunidade e a sua vida? Sua família e a sua vida? Por aí vai. Aquilo ali foi elevando a autoestima da galera e o respeito. Ao ponto de a gente não ter uma briga dentro do baile. E olha que nós unimos comunidades entre aspas iguais. Eu tinha salgueira, eu tinha mangueira, eu tinha borel, eu tinha chacrinha, eu tinha cachoeirinha. Andaram aí e olha, não tinha erro. Sem pretensão profissional nenhuma. Eram entusiastas que ficavam ali amantes do gênero. Começavam com o seu equipamento. Que tinham meia dúzia de LPs. Entendeu? E ali eles começavam a botar a sua música. E aí daí eu passei a colecionar fitas com músicas inéditas. Que na época eram difíceis. Os discos você não encontrava. Era pouca coisa que saía nacional. Então eu gravava. Eu tinha um gravador na época. Logo que saiu um cassetezinho estéreo. E aí eu comecei a colecionar muita música. Então eu era muito solicitado nas festinhas, nas brincadeiras. A partir daí comecei a gostar de ir nos bailes. Fiz aniversário. Fiz 15 anos de idade. Minha família era uma família muito carente, pobre. Não tinha como fazer festa. Mas como eu já era famoso. Eu já era famoso como dançarino do Bairro da Pesada. Aí a rapaziada, a molecada da minha época. Vamos fazer teu aniversário ali naquela casa vazia. Aqui na rua, ali na Travessa Vitorinha. Tinha uma casa vazia. Aí fomos lá, limpamos a casa toda pra botar o vínculo lá pra tocar. Aí sai o James Brown.